Oi pessoal, hoje vou mostrar para vocês uma plataforma de inteligência artificial chamada ChatGPT ou GPT. Esta plataforma de inteligência tem a capacidade de dar resposta a todas as perguntas através da inteligência artificial. Agora vou mostrar para vocês aqui um pouquinho a tela, na nossa tela aqui, está escrito tudo aqui, está vendo? ChatGPT, otimizando modelos de linguagem para diálogo. Então nós vamos clicar aqui, está lentamente para que todos vocês acompanhem, vamos clicar aqui, experimente o ChatGPT. Este chat, ele é em inglês, mas ele vem a opção de você colocar em português. Quando ele aparecer aqui, você clicar aqui, ele aparecer aqui em cima, vai aparecer uma plaquinha para você colocar, traduzir em português. Você clica rapidinho porque depois elas aparecem. Descendo aqui, eu vou fazer lentamente para qualquer pessoa que estiver acompanhando, poder acompanhar aqui o procedimento. Este ChatGPT, como ele está aqui, ele é da OpenAI, ou OpenAI, né? Depende de cada um como a pessoa quer. Aqui está escrito o que serve para o treinamento dele. Aqui nós temos aqui, experimente o ChatGPT. Vamos clicar aqui. Clicamos, nós vamos para esta tela aqui, está vendo? Esta tela escura. Aqui está vendo aqui em cima, para traduzir para português. Então, já coloquei para traduzir para português. Então nós temos aqui a parte do Chat. Então aqui, nós temos várias, aqui por exemplo, exemplo, está aqui, explique a computação quântica em termos simples. Depois aqui embaixo tem outros, que um está traduzido, né? Estava em inglês. Aqui fala, tem algumas ideias criativas, tem algumas ideias criativas para aniversário ou de criança de 10 anos, por exemplo. Aqui tem outro escrito aqui também. Como faço uma solicitação HTTP em JavaScript? Aqui tem a capacidade, a palavra capacidade que fala. Lembra o que o usuário, ele lembra o que o usuário anteriormente na conversa, ele lembra, através da inteligência artificial. Depois ele fala aqui. Permite que o usuário forneça correções de acompanhamento. E depois fala treinamento para recusar pedidas inadequadas. Aqui está limitações. Ocasionalmente pode gerar informações incorretas. Ocasionalmente pode produzir instruções prejudiciais ou conteúdos tenenciosos. conhecimento limitado do mundo de eventos após dia 21, 2021. Por que, pessoal? Esse aqui nós estamos lidando com a versão gratuita. Já tem a versão nova, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que paga, mas não é cara. Então, essa aqui, essa versão, nós vamos mostrar. Então, antes de mostrar o que vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a versão paga. A versão paga está escrita aqui, está vendo? Aqui a versão gratuita, é a que nós estamos, que eu estou mostrando para vocês agora. E tem aqui a versão paga, que você paga 20 dólares por mês. Entendeu? Só que aqui você tem mais recursos, né? Por exemplo, plano de atualização. Está aqui disponível mesmo quando a demanda é alta. A velocidade de resposta é mais rápida, também a parte mais rápida, né? Então, acesso prioritário de novos recursos. Enquanto aqui no gratuito, nós temos... é gratuito, mas ele já tem mais limitações. Por exemplo, aqui, disponível quando a demanda é baixa. Velocidade da resposta padrão. E atualização regular de modelo. Então, aqui você tem uma base, como nós estamos falando agora. Mas aqui você tem um plano mais, entendeu? Só que aqui você vai pagar 20 dólares por mês. 20 dólares por mês. E dá em torno de cento e poucos reais hoje, né? Então, voltando aqui, eu coloquei aqui. Qual o estado do Brasil com maior renda? E aqui a resposta foi o seguinte. O estado do Brasil com maior renda per capita é o Distrito Federal, que engloba a capital federal, Brasília. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia, Geografia e Estatística e IBGE, referentes a 2019, a renda per capita do Distrito Federal é de 2.685. É importante destacar que a renda per capita pode variar bastante dentro do próprio estado, dependendo da região e das atividades de produção presentes em cada área. Aqui eu fizemos outra pergunta, outra mesma pergunta. Aqui já deu outro resultado. Aqui já deu. Como eu mencionei, aqui ela já fala. Como eu mencionei? Para ver que ela entendeu, a inteligência artificial entendeu e continua o assunto de acordo com a primeira pergunta. Fala. Como mencionei anteriormente do estado do Brasil, o estado do Brasil com maior renda per capita é o Distrito Federal, que é uma unidade federativa e não um estado. Entretanto, se considerarmos somente os estados, São Paulo é o estado com maior renda per capita, segundo dados do IBGE de 2019. A renda per capita de São Paulo, nesse ano, era R$ 35.618, o que representa quase 13 vezes maior do salário mínimo brasileiro da época. É importante lembrar que a renda per capita é uma média e pode haver muitas variações dentro de cada estado, dependendo das características socioeconômicas, socioeconômicas de cada região. Então, isso aqui foi justamente a resposta que nós tivemos. E cada pergunta que você fizer, ele está sempre te dando respostas. Você entendeu? Você pergunta sobre política, você pergunta sobre empreendimento, pergunta sobre as pessoas mais ricas. Aqui eu fiz uma pergunta sobre youtubers mais ricos, perguntei sobre empreendimentos, por exemplo. Aqui eu vou dar um exemplo de empreendimentos. Eu coloquei aqui, fiz uma pergunta para ele sobre empreendimentos. Então, aqui, eu fiz aqui, essa aqui, por exemplo, foi a pergunta que eu fiz, né? Tenha feito uma pergunta antes, aqui com ele. Tenha feito, por exemplo, mesmo aquela pergunta que eu tinha feito da renda, aqui ele me deu outra resposta, justamente, acho que calculando, dependendo das datas que foi. Aqui foi 2021 e lá na outra pergunta que eu fiz foi 2019. Aqui em 2021, ele fala de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referentes ao ano de 2021, o Estado brasileiro com maior renda per capita é o Distrito Federal, que possui uma renda média mensal domiciliar per capita de 3.087. Em seguida, os Estados com maiores rendas per capita são São Paulo, com 2.488, e Rio de Janeiro, com 2.088. Santa Catarina, com 1.978, e Rio Grande do Sul, com 1.881. Paraná, com 1.876, e Minas Gerais, com 1.651. Vale ressaltar, apesar de haver Estados com maiores rendas per capita, isso não significa necessariamente que todos os habitantes desses Estados, Estados com maiores rendas per capita, isso não significa necessariamente que todos os habitantes desses Estados tenham uma renda alta. Existe desigualdade socioeconômica dentro de cada Estado e região do Brasil. Então, aqui vocês podem notar o que esse programa faz, essa plataforma faz. Então, ela te dá muitas respostas. Se você precisa fazer alguma coisa, um trabalho, imagina o tempo que as pessoas, cada um que faz um trabalho de escola. Imagina você fazer um trabalho de escola, você tem um trabalho sobre determinado tema. Você vem aqui, coloca o tema aqui, e clica e pergunta para o programa, para a plataforma, e ela vai te dar a resposta. Então, é uma coisa maravilhosa, é algo muito importante. E vocês que estudam, a garotada que estuda aí, então, essa plataforma é uma mão na roda. Mas chega uma hora que a gente não sabe nem fazer mais nada, já vem tudo feito. Então, é isso, pessoal. Então, estamos aqui mostrando um pouquinho mais de tecnologia para vocês verem o que está acontecendo a cada dia. E daqui para frente, nosso canal vai ser mais um canal voltado mais para a tecnologia e as inovações de cada dia. Falou, pessoal. Um abraço para todos vocês. Fica com Deus. Estamos sempre colocando vídeo para vocês. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.